Pessoal, vamos entrar agora no apartamento, aqui na entrada, é o primeiro, é o terra Aqui não vai mexer pessoal, porque aqui é laminado de madeira, tá vendo? Aqui é laminado de madeira, não vai mexer Agora aqui ó, aqui é a cozinha, a cozinha, o demolidor tá ali derrubando tudo, ó Tá derrubando tudo Aqui pessoal, vamos mexer tudo isso aqui Porção lá tá sendo tirado também Parte de cozinha aqui ó, vamos ter que mexer tudo, né? Área de serviço, ó, essa parte aqui foi demolida Agora a gente vai chegar com um porcelanato novo, paredes novas, tudo novo Esse chão aqui é um porcelanato retificado 60x60, da marca 1 para mano Uma marca boa, a gente sempre trabalha com ela Esse revestimento branco do fundo aqui ó, é um revestimento base vermelha Aquele base escura, avermelhado, só que ele é retificado Então a gente fez um serviço como se fosse um azulejo normal, retificado, base branca Ficou idêntico, tá pessoal? Aqui é um outro revestimento também da gramática, só que ele tem a junta mais larga Não dá pra vocês perceberem por causa do desenho, mas aqui é a junta de 2 milímetros, ó Aqui e das e meias O banheiro aqui já tá pronto pra assentamento, ó Já tá retirado, reenquadrado Aqui é uma janela maior, deixa uma janela menor Aqui é só pegar agora e fazer Aqui na 45 Seguindo o alinhamento do box, seguindo o alinhamento do piso no box também Show de bola Assentamento com o nivelador de piso da Monde Plus E aqui pessoal, a junção de dois tipos de materiais, retificado e bolt Esses materiais aqui pessoal, são da Augusto Piso E nós estamos executando essa obra aqui em parceria com eles Eles indicaram a gente pro cliente O cliente fechou com a gente A gente tá zelando pela qualidade do assentamento E a loja fica contente porque sabe que tá entregando a obra do cliente na mão de profissionais experientes Então a parceria sempre dá certo Valeu Augusto Piso, um abraço Tão terminando de tirar o guarda-roupa Olha ele aí ó Aquele ali ó, aquele ali é show de bola Vamos tirando o guarda-roupa aqui galera Só que o piso já tá no lugar Tá meio bagunçado ainda Mas a gente vai dar um jeito nesse aqui Vai deixar esse aqui filé, vai não? Vai deixar filé A estética desse produto é muito boa Tá vendo? Ele brilha muito, desenho que imita a margar Tá vendo? Show de bola Com nossos niveladores Aqui o Davi César tá executando aqui pra gente Aqui a mesma coisa O banheiro tá sendo preparado também Tirou a tinta aqui Era essa textura aqui galera No banheiro inteiro A gente pediu pro cliente retirar Tirou? Agora a gente vai dar uma recapiada Nisso aqui Esse banheiro aqui Ó Esse banheiro aqui é a primeira vez que eu trabalho com esse piso aqui ó Tá? Esse piso aqui pessoal É da marca Dami E aqui pessoal É uma área externa que era lajota Lajota não Era ardosa Aqui a gente vai Dar um Uma massa de regularização Aonde era a lajota Porque aqui tem uma caída pra cá Uma caída pra cá Aqui vai porcelanato Vou mostrar pra vocês como ficou o madeirado Ficou 100% Aí galera ó Madeirado da Seuza Junta de um milímetro Show de bola Rodapé Meia peça de rodapé Já dando o acabamento Peça inteira nesse canto Peça cortada aqui Com só um cortinho de nada Aqui já tá Todo acabado também Colocamos umas coisas aqui fora Pra liberar espaço lá dentro Show de bola Beleza pessoal Então galera é isso Obra nova Vamos começar aqui É Hoje é o dia da bagunça Hoje é o dia de resolver os B.O. Hoje é o dia de Separar material De trazer ferramenta Mas em breve galera Vídeos aqui dessa obra Pra vocês Quem vai vir pra essa obra aqui pessoal É o mestre Davi Vocês já Viram ele muitas vezes no meu canal Vai tá executando pra gente aqui O Israel tá terminando lá Vai pro Assoleiras agora E os meninos estão rejuntando E eu fico na correria Traz de orçamento Dar orçamento Resolver B.O. Às vezes buscar material Eu sou essa parte administrativa Tudo isso aí pessoal É Tudo isso é tema de aulas do curso Oslegista Então se você quer aprimorar na profissão Quer aprender as mesmas técnicas que eu Eu gravei aulas lá executando Você vai acompanhar o passo a passo E nas aulas teóricas Você vai ter toda essa parte de empreendedorismo Essa parte empresarial Você vai ter nas duas aulas O CV do orçamento E como formar parcerias É a parte de empreendedorismo Do curso Oslegista.com.br Se você quer aprender a profissão E quer alavancar a profissão É o curso Oslegista que você tem que fazer Entra aqui embaixo Se inscreve Beleza galera? Vou ficando por aqui E durante as próximas semanas aí Vocês vão ver muitos vídeos dessa obra aqui E o término da outra obra que o Israel está lá também E futuramente a obra do Gaivota Beleza? Valeu galera Abraço Fui!